Mas foi o que deixou pra amor Não sei bem por que eu regressei Daquele velho apartamento Eu só sei que meu tormento começou De lá pra cá Foi só sofrer, foi só chorar Ao relembrar como tudo acabou Somente sobras foi o que dormiu o resto Somente sobras foi o que dormiu o resto O meu abalorado, o que deixou a visão Pode existir o amor Só essa solidão, solidão O mesmo quarto, o mesmo abalho O pego um barco na parede E a desordem sobre a cama Onde matamos nossa sede E és então toda razão Somente sobras foi o que deixou a visão Amor E és então toda razão Somente sobras foi o que dormiu o resto Somente sobras foi o que deixou a visão E é muito tempo na estrada Somente sobras foi gravadas em 89 Pelo nosso querido Jair Osir Cargo